Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se aumentar esta onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro a isto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos exigiar adiante dele, porque já não fazemos mais isso.